Acabamos de receber o convite da Igreja Universal para a gente participar de um encontro com os profissionais da saúde. É um convite especial para cada profissional e eu convido a todos vocês a participarem também com a família, com os filhos, esposo, quem quiser ir. O convite é reconhecermos a importância do trabalho dos profissionais da saúde, que se dispõe dia após dia a ajudar o próximo e garantir o bem-estar da sociedade. Por isso, temos a honra de convidá-lo para um evento que será realizado no dia 26 de janeiro de 2020, a fim de expressar a gratidão e respeito aos profissionais da área. Contamos com a presença de todos no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 615, no Brás. Muito obrigada! Olá, amigo e amiga! Sou Dr. Murilo Loi, médico da Cidade de Saúde do Bahia e hoje estou aqui com muito prazer e alegria para convidar em especial você, colega médico, bem como você, profissional desta nova e importantíssima área da saúde, onde é realizada a importante missão de cuidar do próximo, para que venha participar do prestígio ao profissional da área da saúde, numa homenagem feita especialmente para você. Venha estar conosco no dia 26 de janeiro, onde será feito o reconhecimento do esforço que você, profissional, se empenha antes e mais do que tudo no amor ao próximo. Conto com a sua presença e te espero neste dia dedicado ao profissional da saúde. Olá, meu nome é André, sou médico cirurgião plástico e estou aqui com o meu convite para o evento que vai ter no dia 26 de janeiro, onde vamos estar prestigiando todos os profissionais da área da saúde. Então, você, profissional da área da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico, estão todos convidados a participar deste evento na Avenida Celso Garcia 605. Olá, pessoal, é um grande prazer receber, recebo aqui o convite do grupo de saúde, do pessoal da Igreja Universal, para que a gente possa comparecer num evento, que eles vão estar prestigiando o pessoal da área de saúde, os profissionais de saúde, está um momento importante, para que a gente possa nos reunirmos e poder passar um pouquinho da nossa experiência, conversar um pouquinho com o pessoal, para que eles também vejam o outro lado nosso, do profissional, não daquele cara sisudo, não daquele cara que está no dia a dia, no seu patente, mas do seu lado também familiar, de convívio com a sociedade. Prestigi, eu vou estar lá, dia 26 de janeiro, 9 horas, vamos estar lá. Obrigado.